Música Bem vindo, bem vindo para mais um vídeo do canal Guia Nativo em Busa Me chamo Alves Ferreira, mais conhecido aqui em Busa como Guia Nativo Nascido e criado, minhoca da terra e guia de turismo credenciado também Na qual eu realizo vários passeios aqui em Busas Inclusive trilhas, passeio de barco, mergulho com cilindro, voo de asa delta, passeio de burga Enfim, faço vários tipos de passeios aqui E youtuber também, nas horas vagas, postando vídeos aqui, dia sim, dia não Pessoal, hoje eu vou estar trazendo para vocês uma praia que eu gravei, acho que foi poucas vezes, né? Ou quase nenhuma Praia da Brava, está bem aqui na frente Vou estar dando todos os detalhes para vocês não errarem, conhecer essa praia aqui com tranquilidade Tem alguns pontos com perigos, então eu espero que vocês assistam esse vídeo até o final Pra quando vocês vierem conhecer a Praia Brava, né? O nome já diz, Brava, né? Pra vocês não passarem nenhum tipo de dificuldade, beleza? Então fica no vídeo até o final Já chega deixando aquele joinha, se inscreva, pessoal E deixe um comentário no final do vídeo Pra ver o que vocês acharam Vamos lá Então pra vocês conhecerem a Praia Brava, você pode botar no Google Maps Do centro pra cá, da Rua da Espelha até cá Caminhando, dá em média 15 a 20 minutos mais ou menos, né? Vocês vão caminhar pelo paralelopípedo Ou vocês podem pegar o Uber também, vocês vão pagar em média 10 reais, 8 reais É muito barato Ou se vocês vierem de carro, né? Por conta própria Vocês vão parar o carro aqui nessa rua Estacionamento rotativo A prefeitura tá cobrando 4,80 a hora Tem sempre um rapaz ali com o uniforme azul Cobrando, né? Com a maquininha ou com o dinheiro Tá bom? Então tem essas opções pra vocês conhecerem aqui a Praia Brava E bem aqui na frente Nós temos um Beach Club Dois, na verdade A Silk E também o Roca Essa Silk aqui, eles cobram a entrada Se eu não me engano, tá 500 reais por pessoa Eu não sei se 100% é revestido pra consumação ou 50% Aí vocês vão ter que entrar em contato com eles Porque eu não tenho parceria com eles E também o Roca aqui do lado Que é o concorrente direto, né? Mas só que o Roca, eles não cobram a entrada Aqui vocês vão pagar a consumação Então tem essa diferença, né? De entrada de um pra outro E dizem que esse Roca aqui A culinária é uma das melhores aqui da armação dos busos Então, se fosse pra escolher Eu escolheria o Roca, sem dúvida Vamos lá, ó Praia Brava Tem a plaquinha aqui, já especificando Não jogue lixo, pessoal Cuide do que é nosso E leve o seu lixo com você Então, não só na Praia Brava Mas todas as praias de busos Do mundo inteiro Trouxer a lixinha, o pessoal leva pra casa, tá bom? Vamos ter essa conscientização ambiental Aqui a nossa entradinha, ó Essa escada Ela foi feita há pouco tempo Se eu não me engano, foi no ano passado 2022 É uma escadinha aqui Então, quem tem limitação de cadeirante Infelizmente, pra poder passar aqui Pra sentir um pouco de dificuldade, tá bom? Vamos lá conhecer Aqui tem um local que os guarda-vidas ficam, né? Por ser uma praia bem agitada Com muita onda e muita correnteza Os guarda-vidas ficam aqui Prontidão aqui o dia todo Bom, primeiro acesso já tem a área vermelha, né? Isso aqui é o mineral granada Que dá esse tom avermelhado, né? Um tom mais apaixonado Rosinha, né? Então, ó Primeiro acesso aí Primeira impressão Fica legal Aqui na Praia Brava Tem algumas divisões, né? Aquela do lado esquerdo ali É uma área que os surfistas gostam mais Geralmente tem mais ondas, né? Tem algumas pedras também E lá na frente eu vou estar mostrando pra vocês Tem um coração, né? Desenhado na pedra Que eu vou estar mostrando pra vocês também Tirarem uma foto aérea Inclusive, né? Se vocês quiserem tirar uma foto aérea Fazer um vídeo com drone Eu tenho um drone também, né? Pra quem não sabe Eu faço tipo de trabalho Então, se quiserem conhecer algum tipo de trabalho Aqui em Búzio Ou até mesmo na Real do Cabo, né? Me chama no WhatsApp Meu nome tá no primeiro comentário fixado Clica nesse link e me chama lá Vamos lá Vamos conhecer então Começar ali pelo canto esquerdo da Praia Brava Bom, pessoal Já caminhei aqui, ó Bem no cantinho esquerdo da Praia Brava Tem esse quiosquizinho aqui Aqui eu não sei se eles trabalham com consumação mínima Ou cobra cadeira Juntamente com a mesa Com o guarda-sol Eu vou perguntar ali Pra poder estar passando a informação pra vocês É, como eu falei, né? A maré já tem um pouco mais de onda Hoje o tempo está muito tranquilo Sem vento nenhum Tá bem atípico E a maré baixa também Então, quando vocês vierem Procurem ver com a maré baixa, né? Que vocês vão ter mais tranquilidade Ao entrar na água, né? Com pouca correnteza Agora eu vou estar caminhando aqui Nessas pedras Pra ver o que nos espera aqui na frente Eu sei que tem um coração aqui na pedra Como eu falei pra vocês, né? E vou estar mostrando como chegar Pra vocês tirarem essa foto Caso vocês vierem por conta própria, né? Não quiserem contratar o serviço do guia nativo Vocês podem conseguir chegar nesse coração aqui Sem dificuldade Aqui tem uma piscininha natural Tem um suporte de guarda-sol Porque eles colocam as cadeiras aqui de praia também, né? O pessoal da barraca ali Então, caso vocês vierem pra Praia Brava E tiver uma cadeira E um guarda-sol aqui Eu acho que isso aqui seria Uma vista mais privilegiada Eu gostaria de ficar aqui, com certeza Bem de frente para o marzão aí da Praia Brava Acabei de achar o coração, né? Que as pessoas tanto falam É tão famoso Mas é difícil de vocês acharem Então, se vocês assistirem esse vídeo até o momento Com certeza vocês vão achar Tá bem aqui, ó Vocês podem ver Formado coração Certinho aqui E a referência é essa praiazinha Que eu mostrei pra vocês, ó Das pedrinhas, né? Eu vim de lá Passou essa praia Costeou aqui no canto esquerdo da praia Essa prainha E tá bem aqui Então, se vocês gostaram dessa dica até o momento, né? De como chegar aqui no coração Eu mereço seu joinha, com certeza E mereço sua inscrição também Agora, assiste o vídeo de cima Pra ver esse formato mais perfeitamente Tchau, tchau! Tchau, tchau! Agora eu vou fazer a travessia aqui Aqui é o início da praia brava Vou mostrar pra vocês E agora A travessia aqui Aproveitar, pessoal Vou falar pra vocês alguns riscos que tem aqui Na verdade É, são dois Aqui tem até uma placa de perigo, ó Quedas de pedra, né? Pode cair pedra aqui quando vocês estiverem passando E outra também Outro perigo Quando a maré estiver muito alta A onda ela vem até aqui em cima E tem algumas pessoas Que ousam atravessar, né? Aqui em cima Onde que a água bate E com isso Já teve inúmeros acidentes De pessoas escorregarem Eu já fui acusado uma vez Pelo inscrito aqui Que até fez um comentário Que eu esqueci de falar Esse detalhe pra ele Pra ele não passar na pedra molhada Então É só pra não correr esse risco de novo Vocês não passam Aqui embaixo Quando a maré estiver alta Vocês vêm aqui, ó Nessa marca aqui, ó Essa marca de branco Só que já tá apagando Vocês passam daqui Pra cima, tá bom? Então vocês vão atravessar A maré alta Vem pra cá Cuidado com as pedras aqui em cima Que pode cair também Então Tem dois perigos Se vocês atravessarem por baixo Pode escorregar Ou se atravessarem aqui por cima A pedra pode cair em cima de vocês Então Atravessa aqui em cima Mas muito rápido Beleza? Então só pra não esquecer isso daí Pra poder Ninguém se acidentar novamente Porque são muitas coisas Pra poder Tá lembrando, pessoal Às vezes Passa um detalhe E pode ser fatal Pra vocês Agora sim Canto direito Da Praia Bava Bravo Acabei de fazer a travessia Aqui É um dos pontos Que eu mais gosto Por quê? Areia vermelha, né? Como se fosse lá na Praia do Forno Aqui em Búzio também Como eu falei pra vocês No início do vídeo Graças ao mineral granado Então vocês vão ficar aí, ó Na cadeirinha aí Na sombrinha Com os pezinhos Na areia vermelha, né? Rosada E sem contar também Que o mar aqui é muito mais tranquilo Do que o lado esquerdo Então se vocês forem curtir Não gostar de muita onda Correnteza Eu recomendo a vocês Mergulharem lá no cantinho Que a água lá Tem de ser cristalina Como se fosse Arraial do Cabo Só é A barraca de praia aqui Como eu falei pra vocês No começo do vídeo Que eu ia consultar, né? Eles cobram 50 reais a cadeira Com guarda-sol Ou no mínimo De 100 reais de consumação Tá bom? Então, assim Não é padrão Todas as praias Não é padrão Todas as barracas Mas algumas aqui Da Praia Brava Eles fazem o circuito de serviço Beleza? E caso vocês não queiram Alugar nenhuma cadeira de praia Nós temos também, ó Essa sombrinha aqui Com pele amendoeira Uma sombra natural Eu até prefiro Ficar em sombra natural também Mas tem gente que gosta De fazer a consumação Na barraquinha Então tem pra todos os gostos, ó Sombrinha natural Amendoeira Final aqui da Praia Brava E aqui, pessoal Vá pra trilha Pra Praia do Olho de Boi É uma trilha naturalista, né? As pessoas têm que ficar peladas Então pra quem tem esse hábito aí Esse costume naturalista É essa trilha aqui, ó Pega essa placa aqui Pra esquerda E segue direto Agora eu vou estar finalizando Esse vídeo aqui Que eu vou fazer A trilha naturalista, né? Eu vou mostrar o caminho Então pra quem tem essa curiosidade Pra quem deseja saber Como que é Essa praia E o acesso principalmente Clica nesse card De que que tá aparecendo No finalzinho do vídeo E se inscrevam Valeu, galera Até a próxima E tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau